Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou trazer bastidores sobre o retorno de Willian aos gramados no Corinthians. Tem atualização também no caso Jorge Jesus no Benfica, ele continua no time português, volta ao futebol brasileiro. Vamos falar também do zagueiro Tiago Silva, a clube brasileiro tentando a contratação, sonhando com a contratação do defensor. E vamos também falar nesse vídeo sobre o interesse do Santos em Nicão e Benítez. Tudo isso agora, nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos do mercado da bola do futebol brasileiro, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br. E acompanhe também o Diário do Litoral no YouTube, acesse o canal do YouTube do DL. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar esse vídeo falando do Santos. O Santos segue interessado no volante Benítez, que atua atualmente no São Paulo por empréstimo. Ele pertence ao Independente da Argentina e também no meio atacante Nicão. É bom lembrar que a situação do Nicão é mais confortável, porque ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o fim dessa temporada. E o Santos acha muito viável a contratação do jogador, até porque o Nicão já teve passagens pelas categorias de base do Santos e tem interesse em jogar no time da Vila Belmiro. O Santos que pulou fora de alguns negócios, por exemplo, o Gilberto, que também tem contrato se encerrando no fim desse ano, mas a concorrência é muito grande. O Santos também está de ouro no cano, mas também acha que a contratação do atacante do Vasco é mais complicada e foca no Nicão. A prioridade hoje é o Nicão e também o Benítez. O Benítez, a situação é a seguinte. Ele está emprestado ao São Paulo, como eu disse, mas o São Paulo não deve continuar com o jogador, porque o Independente quer vender o atleta em definitivo por mais de 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos. É claro que se o São Paulo não tem esse dinheiro, o Santos também não tem, porque o Santos não vive uma situação financeira boa há muito tempo. A ideia do Santos é que o Santos tente convencer os representantes do Benítez e também o Independente a emprestar o jogador para o Santos para a próxima temporada, alegando que na Vila Belmiro ele teria mais condições de mostrar serviço e, quem sabe, poderia até ser negociado no futuro e o próprio Santos contratá-lo em definitivo. Então esse é o argumento do Santos em relação ao Benítez, já que no São Paulo ele tem oscilado bastante, tem jogado como titular em alguns jogos, mas a maioria deles como reserva, inclusive a Marga reserva atualmente com o Rogério Senna. E na Vila Belmiro a ideia é que ele seja contratado para ser titular absoluto. Então vamos aguardar o Santos monitora a situação do Benítez e também do Nicão. Vai para cima desses dois jogadores aí, pelo menos no início da próxima temporada. Vamos aguardar, são atletas que vão estar no mercado. O Benítez, ele tem contrato com o Independente, mas está emprestado ao São Paulo até o fim do ano. O Nicão que encerra seu vínculo com o Atlético Paranaense também no fim dessa temporada. O Canas a mesma coisa com o Vasco, o Gilberto também com o Bahia. Olha quantos jogadores aí pintando no mercado livre e que pode reforçar o seu time. Comenta aqui embaixo e fala o que você acha desses reforços. E o Mister, hein? Falando de Jorge Jesus, o técnico que é sonho de consumo de vários clubes do futebol brasileiro, pelo menos dos torcedores. Se os clubes não avançam, não demonstram interesse, pelo menos em relação à torcida, vários torcedores de diversos clubes aprovam a ideia e gostariam que os seus dirigentes partissem para cima para contratar o Jorge Jesus, que fez um sucesso tremendo passando pelo Flamengo. Hoje no Benfica a situação dele era de pressão, diziam que ele ia ser demitido e que o Benfica inclusive já conversava com outros treinadores. O que aconteceu? O Benfica soltou aquela famosa nota oficial bancando Jorge Jesus até o fim do seu contrato. Ele tem contrato até junho de 2022. Para ele sair antes do fim do seu vínculo é muito difícil porque é a multa de 10 milhões de euros. Clube nenhum vai pagar isso pelo Jorge Jesus. E claro que ele está focado também comandando a equipe portuguesa. É bom lembrar que o Benfica hoje está na terceira colocação do campeonato português, mas briga ainda pelo título nacional. E em relação à Liga dos Campeões da Champions League, o Benfica também briga por uma segunda vaga para se classificar para o mata-mata da competição, inclusive com o Barcelona. Então a situação do Benfica nas competições são situações que se não são confortáveis, pelo menos o Benfica está vivo em ambas as competições, tanto no campeonato português como também na Champions League. O Benfica falou que vai bancar o Jorge Jesus pelo menos até o fim do contrato, até a metade do ano que vem. Então os clubes brasileiros que, por enquanto, sonham com o Jorge Jesus vão ter que aguardar pelo menos até a metade de 2022. É bom lembrar que o salário dele lá no Benfica é altíssimo, tá? 4 milhões de euros por temporada. Isso aí vai dar mais de 20 milhões, 23 milhões, 24 milhões de reais por ano. Isso aí, colocando aí na caneta, mais de 2 milhões de reais por mês. E ele sabe, se for para voltar ao futebol brasileiro, vai ter que ganhar metade disso, um pouco mais da metade, enfim. Vamos aguardar para a gente saber o futuro do Jorge Jesus, mas, por enquanto, ele continua no Benfica de Portugal. E o zagueiro Thiago Silva, hein? O Fluminense sonha com a contratação do jogador, lembrando que o Thiago Silva foi revelado por Fluminense antes de fazer sucesso na Europa, também pela seleção brasileira. Hoje ele está muito bem como titular do Chelsea da Inglaterra e o Thiago Silva pretende renovar o contrato por mais uma temporada com o clube inglês. A informação que nos chega é que o Fluminense entrou em contato com o jogador, com os representantes do atleta, para tentar contratar o Thiago Silva já para a temporada 2022, mas acabou descobrindo nos bastidores que ele pretende renovar por mais um ano com o Chelsea. Mas o sonho não termina, porque o Fluminense vai focar, então, na volta do Thiago Silva, quem sabe para 2023. Se o Thiago Silva mudar de ideia, o time carioca vai para cima já para a próxima temporada. É bom lembrar que o Thiago Silva sempre alegou que existe uma gratidão de sua parte com o Fluminense, que pretende, sim, encerrar a carreira no clube carioca. Então, se o Thiago Silva não jogar no Fluminense em 2022, provavelmente vai jogar em 2023, porque é vontade dele e é vontade do Fluminense. Vamos aguardar os próximos passos para saber também se o Chelsea quer a renovação de contrato do Thiago Silva e aí a gente vai saber realmente se ele volta ou não ao futebol brasileiro. Mas se o Fluminense, que não tem tanta grana assim, está sonhando com o Thiago Silva, eu acho que qualquer clube do futebol brasileiro, pelo menos dos grandes, qualquer clube não, né? Os clubes grandes do futebol brasileiro também podem sonhar. E aí que vem a pergunta, você gostaria do veterano experiente Thiago Silva reforçando o seu time no Brasil? Comenta aqui embaixo. Encerrando esse vídeo para falar de Willian no Corinthians. O meio atacante que teve uma lesão séria de grau 2 na coxa esquerda pode voltar aos gramados nesta quarta-feira diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Informações que vem de todos os lados, eu conversei com pessoas agora no Corinthians, é que o jogador realmente já está treinando com todo o elenco do Corinthians e que pode sim ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Há quem diga que ele teria condições já de iniciar a partida como titular. Isso eu ouvi conversando com fontes dentro do Corinthians, mas que inicialmente ele seria relacionado e ficaria no banco de reservas. Na verdade é que não está nada confirmado em relação ao retorno do Willian, em relação também à titularidade dele no Corinthians. O que me passaram, que eu tenho informações de bastidores do caso Willian, é o seguinte, o jogador foi muito dedicado na sua recuperação, a lesão de grau 2 era uma lesão um pouco mais séria ainda do que grau 2, e o jogador era previsto que ele voltasse aos gramados somente nos últimos jogos, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e que estaria 100% realmente somente na temporada 2022. Também me falaram que essa questão dele estar 100% fisicamente ainda é uma incógnita e precisamos ver o Willian em campo nos próximos jogos do Corinthians para ver realmente como está a condição física dele. Mas tudo indica que 100% mesmo voando o Willian somente na próxima temporada. Mas o jogador fez trabalhos por fora, foi dedicado, é um atleta que não tem problemas de disciplina, problemas com a noite, e essa dedicação do Willian, essa vontade do Willian de voltar a jogar futebol o mais rápido possível colaborou muito para a sua recuperação. Realmente é um atleta que demonstra ter um caráter excelente, a gente já viu isso nas negociações dele, para o retorno ao futebol brasileiro e ao Corinthians. Ele abriu mão de muita grana. Poucos jogadores que a gente conhece na história do futebol abrem mão do contrato que ele tinha com o Arsenal para voltar o clube do coração ao Corinthians. Então a gente já conhece o caráter do Willian e a gente sabe que essa volta aos gramados é um pouco mais cedo do que muita gente esperava dentro do clube, que foi o que me passaram, conta muito pela dedicação do jogador. Eu tenho uma opinião, tá? É legal ter o Willian no Corinthians, camisa 10. Eu sempre disse que ele foi a maior contratação do Corinthians em 2021. Está acima do Roger Guedes para mim, do Renato Augusto e do Juliano. É claro que hoje o Roger Guedes tem sido muito decisivo, o Renato Augusto é fantástico, o Juliano também é muito bom, mas assim como nome, como contratação de impacto, o Willian para mim foi a grande contratação. Sofreu a lesão e agora pode voltar aos gramados. Mas é muito legal, repito, é, mas me preocupa. Por quê? O Willian, para mim, no meu modo de ver, por tudo que me passaram, pelo que eu sei dos bastidores do Corinthians, eu acharia melhor o Corinthians já encaminhado para a Copa Libertadores da América do próximo ano, guardar o Willian e deixar de 100% para a temporada 2022, junto com o Paulinho, e o Corinthians já iniciaria a próxima temporada com dois grandes reforços. Porque o que preocupa é ver o Willian, o que preocupa é ver o Willian jogando, marcando o lateral do adversário. Isso é uma coisa que realmente preocupa a todos no Corinthians, inclusive o torcedor. Se o Silvinho colocar ele para jogar aberto, para marcar a lateral do adversário, um jogador que está recém recuperado de uma grave lesão muscular, isso realmente nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer com o Willian nos próximos jogos, que o retorno dele realmente seja um ótimo retorno, porque a gente gosta do jogador e gosta principalmente do futebol dele. Tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo, de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já passamos de 52 mil inscritos. Conto com a sua inscrição para a gente continuar crescendo e trazendo sempre informações de bastidores do futebol. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses dois últimos dá direito a você participar de um Mesa Redonda comigo, o Café na Mesa. Hoje também tem para o torcedor corintiano o Café da Fiel. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians com bastidores, furos de reportagem, análise. Sempre a gente está trazendo as escalações em primeira mão. Enfim, fica ligado, torcedor corintiano, às 18 horas, o Café da Fiel. Um forte abraço. Até o próximo café. Até o próximo vídeo. Valeu.